O que a gente precisa de vocês, pessoal? Eu não tenho como mudar o Brasil sozinho. Precisa do parlamento, precisa do judiciário. E nós temos que pensar no futuro. O que é o futuro? Nós vamos mudar o quadro político nacional um pouquinho por ocasião das eleições municipais agora e outros grandes saltos em 2022. Eu acho que dá para a gente fazer uma bancada sem deputados federais. Porque agora, ao formar o partido, Deus que a gente forma o partido esse ano, a gente vai ter tempo para organizar os quadros em cada estado e votar realmente um número de candidatos. Chama a atenção do eleitorado. E as pessoas, ao votar nesses candidatos, vão ter certeza que vai votar em gente que foi peneirada pela sociedade e não ajuntada, como nós fizemos no PSL. E quase metade depois resolveu cuidar da própria vida. Ficou lá de olho no fundo do partidário e no fundão também. Eu nunca usei o fundão, hein? Tem uma deputada de São Paulo que diz que eu usei o fundão. Larga de mentir, porque em 2014 não tinha fundão. Fundão só em 2017. Então é mentira, isso é mentira. Quis sair na frente com o senhor Vorando, até dizendo que era quem me elegeu. Pela noite de Deus, tudo bem. Quem me elegeu foi o povo. O trabalho que eu tinha ao longo de tempo de contato com vocês. Andei o Brasil todo. Comecei a andar o Brasil, andar para valer no começo de 2015. E partir com o novo partido que estão formando aqui, que não vai ter fundo partidário, mesmo que seja sancionado, né? Ou derrubado o veto, no possível veto da minha parte, o 2 bi, isso vale para as eleições desse ano. Para as eleições de 2022 vai ser um outro valor. Acima, porque entra aí a correção. Tá certo? E mesmo que seja sancionado, né? Por mim, esse fundão para 2022, o meu futuro partido vai ter zero. que leva-se em conta o número de deputados eleitos em 2018. E meu partido não elegeu ninguém em 2018 até porque meu partido não existia. Eu vou continuar com zero. Tem alguns aí. Ah, ele está criando um novo partido com o seu filho e está de olho nessa grana. Pelo amor de Deus, pessoal. Quem pensa dessa maneira é mesquinho. Está mentindo. Ou então, está jogando ali para... É como dificuldades acontece, né? Votei em você, mas não voto mais. Mentira! Você vai no perfil do cara está lá Haddad e tal, não sei quem.